Então, meus jovens, muito boa noite para vocês, quer dizer, boa tarde para entrar, boa noite. Espero que vocês estejam bem antes de começar a nossa aula no seu aviso sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita ao cinza que se destina a disciplina de fissura química para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização das imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para remover na edição. Muito bem. Nós vimos na aula passada sobre, de uma forma muito mais geral, sobre misturas e soluções. Então, nós vimos diferenças entre soluções homogêneas e soluções heterogêneas. Perdão, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, sendo que as misturas homogêneas são tratadas como, de fato, soluções verdadeiras, porque não há separação de fase entre soluto e solvente. Mas nós vamos olhar com mais detalhes hoje sobre a 3 de soluções, que é o seguinte. Então, nós já vimos que a gente consegue fazer diversos tipos de misturas em sólidos, líquidos e gases. Nós já vimos alguns exemplos na aula passada. Então, quando nós temos uma única substância que está numa dessas fases, nós dizemos que a gente trata de uma substância pura. E se nós temos uma mistura dessas substâncias entre si, temos uma tal da mistura. Então, nós já vimos que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. E, de fato, o que importa para a gente são as soluções homogêneas, porque toda a teoria da termodinâmica química de soluções, ela está envolvida em soluções, ou seja, em misturas homogêneas. Então, nós temos gases ideais, nós temos sólidos ideais, e por que não temos soluções ideais? Então, o que se trata, de fato, de uma solução ideal? Nós vimos que existe o modelo dos gases ideais, em que não há interação entre as partículas gasosas. Então, um recipiente fechado contendo um gás supostamente ideal, esse gás não tem qualquer tipo de interação entre suas próprias moléculas. Aqui é a mesma coisa, só que nós não dizemos que são substâncias gasosas, mas sim, você tem soluções aquosas. Por exemplo, solução de cloreto de sódio em água. Então, o que se trata, então, de uma solução ideal é justamente aquela solução em que não há interação entre as substâncias puras, quer dizer, você tem um soluto que vai ser dissolvido, e o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. Então, entre soluto e solvente, não há qualquer tipo de interação. Portanto, o que significa dizer isso? Quando nós temos uma situação em que não há interações termoleculares entre as partículas do sal, por exemplo, e do sódio, temos aí uma solução ideal. E quando isso acontece, acontece que nós temos uma solução com concentração muito baixa. Então, normalmente, concentrações de solução ideal giram em torno de 1 milimolar. Quer dizer, uma solução ideal em termos molares é em torno de 1 presidência a menos 3 mol por litro ou 1 milimolar. Então, quando você tem uma solução desse tipo, abaixo dessa concentração, você tem uma solução molar. Portanto, a solução ideal é aquela que é diluída, uma vez que, nessa situação, as interações termoleculares entesolvem solutos, somínimos ou inexistentes. Então, diferentemente de um gás ideal, a solução ideal não tem tantas propriedades que a gente consiga mexer como nós temos no gás ideal. Nós vimos que a equação de Clapeyron você consegue mexer tanto na pressão, no volume, no dimmol e na temperatura. No nosso caso, nós estamos muito restritos, porque, afinal de contas, os líquidos são, de certa forma, incompressíveis e essa incompressibilidade não permite, por exemplo, fazer uma variação de pressão ou de volume como nós fazíamos nos gases. Então, sobra para nós temperatura ou número de mols que está incluso na concentração dessa solução. E aí, o que a gente consegue considerar uma solução ideal é justamente a pressão de vapor. Então, o que é a pressão de vapor? Sempre que nós temos uma solução, nós temos o soluto mais o solvente. Então, todo solvente, nesse caso, é uma solução líquida. O soluto, de certa forma, é sólido e o solvente é líquido. E aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Então, o líquido, ao mesmo tempo que ele vai interagir com o soluto, ele também vai evaporar um pouquinho. Então, nós temos equilíbrio líquido-vapor. Então, o que significa dizer, na prática, que o líquido-vapor com a parte do líquido se transforma em vapor e a parte do vapor se transforma em líquido? Imagine que você esteja cozinhando e você tampa a panela. Você percebe a condensação do vapor de água, por exemplo, que está cozinhando feijão, por exemplo. Então, o vapor sai do caldo. O caldo pegando na panela e a panela, aí a tampa da panela condensa o vapor que está saindo do caldo. Então, aquilo lá nada mais é do que um exemplo clássico de equilíbrio. Então, você tem a água sendo aquecida durante o aquecimento, que evapora, depois atinge a tampa, que é mais fria do que o feijão quente, por conta do aquecimento, e aí ele condensa. E no momento que condensa, ele cai novamente dentro da panela e retorna o ciclo. Então, isso é justamente o equilíbrio líquido-vapor que nós aqui estamos tratando. Sendo assim, a gente consegue ter uma medida experimental para saber qual é o limite da concentração de uma solução ideal. Então, quando nós temos uma solução ideal, nós temos aqui esta situação. Então, nós temos a fração molar do soluto. Então, lembrando que a fração molar corresponde ao número de mols do soluto, por exemplo, dividido pelo número de mols do solvente mais o número de mols do soluto. Então, deixa eu aqui colocar no cantinho. O número 1 representa o solvente e 2 representa o soluto. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um diagrama de pressão de vapor versus o lado esquerdo versus soluto adicionado. Então, nós temos o quê? Ao passo que nós vamos adicionando soluto dentro da solução, nós temos uma variação da pressão de vapor, de certa forma, linear. Só que, em determinado momento, você tem uma diminuição da pressão de vapor quando você aumenta a concentração. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que você começa a ter mais interações intermoleculares no momento que o adiciono mais soluto. Então, essa adição excessiva de soluto à solução, obviamente, vai diminuindo a capacidade de solubilidade do líquido. Então, o que acontece é que, se mais moléculas interagem com o soluto, menos a quantidade de moléculas que podem ser evaporadas é menor. Então, por isso que a medição da pressão de vapor do solvente acaba por diminuir. Então, não é uma boa ideia a gente apresentar a pressão de vapor da solução em função do solvente, porque a gente consegue ter, simplesmente, uma quantidade muito restrita de janela de concentração. Então, essa aqui é considerada a região ideal e essa região todinha aqui é considerada a região não ideal. Então, nesse intervalo de concentração, isso não é uma boa ideia a gente colocar em função do soluto. Então, a gente coloca o quê em termos de solvente? Porque se nós temos x₁ mais x₂ igual a 1, que é a soma das frações molares sempre é unitária, Então, como é que eu faço para substituir x₂? Eu acho que eu isolo. Então, x₂ vai ser 1 menos x₁. E aí, eu coloco, em vez de ser em função do soluto, eu coloco em função do solvente. E aí, porque eu observo justamente uma relação linear em função da composição, agora, do solvente. Então, nós temos aqui a característica clássica de uma solução linear, ou seja, a queda da pressão de vapor do solvente diminui em função da sua fração em solução. Então, nós vimos que, pela lei de Dalton, a pressão de vapor é a pressão na qual uma determinada, perdão, a pressão parcial, né? A pressão de... Poxa, gente, voltando. Nós vimos que, pela lei de Dalton, nós tínhamos a situação da pressão parcial, ou seja, a pressão parcial depende da fração molar do gás e da pressão total. Aqui, de modo semelhante, nós temos que a pressão de vapor aplicada na situação de soluções é a pressão na qual uma determinada quantidade de vapor de gás exerce sobre a mistura de gases. Então, se nós temos a solução ideal, podemos tratar os vapores que saem naturalmente da evaporação do líquido que faz o papel de solvente na solução como um gás ideal. Como a pressão de vapor depende da fração molar, nós podemos fazer um gráfico da pressão de vapor em função da sua composição. Portanto, considere que a pressão de vapor do solvente puro seja igual a P0. Ou seja, imagine que eu tenha somente água, então, se nós colocarmos a água dentro de recipiente fechado e que não haja qualquer tipo de variação de temperatura, a gente percebe que a pressão de vapor, ela fica fixa. De um solvente puro, no caso, a água pura, vamos chamar de P0. E a pressão do solvente, chamada de P. É que nós temos uma solução, né? Então, seja X a fração molar do solvente e X2 a do soluto. A pressão de vapor do solvente vai diminuindo, como nós já vimos, quando o soluto é adicionado, porque menos moléculas do solvente vão estar disponíveis para evaporar. Então, a pressão parcial do solvente diminui com o aumento da concentração. E aí nós temos uma lei chamada Lei de Raul, que trata do seguinte. Se a pressão do vapor do solvente diminui com o aumento da concentração, então as forças intermoleculares que atuam sobre o soluto do solvente são nulas. Portanto, significa dizer que a solução é tão diluída que praticamente o soluto adicionado não interfere no comportamento da solução, no sentido de que o líquido vai se comportar como se fosse uma substância pura. Então, para que tenhamos uma solução ideal, precisamos que a concentração seja a menor possível, de modo que a pressão de vapor possa diminuir linearmente com a fração molar, como nós já vimos anteriormente. Então, fazendo alguns cálculos aqui, a gente chega aqui ao final das contas, Aquele gráfico, melhor dizendo, que representa a queda da pressão de vapor de forma linear, é justamente essa daqui, né, figura 13.3. Então, é justamente essa queda linear. Uma concentração. E quando a gente faz a substituição das pressões de vapor dentro do sistema, a gente chega na expressão, veja aqui a expressão super simples, que é a pressão de vapor da solução, equivale à fração molar do líquido e à sua pressão de vapor do líquido. Uma forma muito semelhante que nós vimos lá na pressão, nas pressões parciais na lei de Dauta. Então, essa equação mostra para a gente a solução ideal, a expressão da solução ideal que faz o quê? A diminuição da pressão de vapor com a concentração. Toda solução ideal, ela obedece rigorosamente à lei de Raul. Em termos de energia, como é que a gente pode caracterizar uma solução ideal? Nós temos, dentro da expressão de termodinâmica, Deltag, 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 Ula. Deltag igual a Deltag menos T, Delta S. Então, nós já vimos que Deltag representa a quantidade de energia útil e o produto TΔS representa a quantidade de energia perdida pela entropia. Então nós vimos que a relação entre a entropia e o produto TΔS da entropia nos dá justamente o balanço energético da reação e a gente sabe que, sendo ΔG negativo, nós temos um processo espontâneo, ou seja, ele ocorre naturalmente. Se ΔG é positivo, o processo não é espontâneo, ou não espontâneo. Por exemplo, soluções contendo nitrato de potássio são soluções que são endotérmicas, ou seja, a variação de entropia de solução é positiva. Então quando você prepara uma solução de nitrato de potássio, você sente o becker bem geladinho, então você percebe a condensação do ar em volta do becker porque a temperatura da solução acaba por diminuir. Ou, quando você tem uma solução de acetato de sódio, você tem um processo exotérmico, você sente que, quando você tem uma solução de acetato de sódio, você sente um becker quentinho. Então o que significa dizer, de fato? Significa dizer que o processo de dissolução dos íons em solução ou pode absorver calor ou pode liberar calor. Então uma coisa ou outra caracteriza justamente a entalpia de solução. Claro que as entalpias de solução são calculadas para soluções mais concentradas. E o que acontece de fato quando nós diluímos a solução? Quando a gente vai diluindo a solução, a gente vai simplesmente zerando essa entalpia de solução. Porque se nós queremos uma solução não interagente, uma solução ideal, então é preciso que ela seja a mais diluída possível. E quando isso acontece, eu não consigo medir os valores de entalpia positivo ou negativo que, porventura, possa existir. Então, no final das contas, quando nós temos uma solução ideal, nós temos que a entalpia de solução vai ser igual a zero. Portanto, a espontaneidade do sistema depende somente da entropia desse mesmo sistema. Quer dizer, se existe um aumento ou diminuição da desordem do sistema em termos moleculares, você consegue ter, de fato, a dissolução de um composto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais desorganizado for o sistema, quanto mais... Eu não diria desorganizado, mas tudo bem. Quanto mais desorganizada for a solução, melhor vai ser a sua solubilidade e a recíproca verdadeira. Quer dizer, se eu tenho um sistema mais ordenado, então significa dizer que a sua solubilidade diminui. Basta você comparar, por exemplo, um cristal de cloreto de sódio e um cristal de cloreto de prata. Cloreto de prata, a gente sabe que é um composto insolúvel em água. E o cloreto de sódio, ele é solúvel em água. Então, quando a gente coloca a mesma quantidade, por exemplo, 100 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, ou 100 gramas de cloreto de prata em 100 ml de água, a gente percebe imediatamente que o cloreto de prata, ele fica precipitado no fundo do beck, enquanto que o cloreto de sódio, ele se dissolve completamente. Então, a dissolução de fato, ou seja, a dissociação dos íos em solução, aumenta o quê? a desordem do sistema. Então, nós saímos de um sódio que é ordenado para uma solução que distribui seus íons pelo volume do líquido. Então, sua entalpia, sua energia livre de solução, ela é espontânea. Já o cloreto de prata, como é insolúvel, quer dizer, ele não permite que haja a quebra do seu retículo cristalino, ele se mantém sólido no fundo do beck. Portanto, nós temos o quê? Um aumento da ordem. E se nós temos aumento de ordem, nós temos aqui um processo de baixa ou nenhuma solubilidade. Então, na prática, quando a gente olha a termodinâmica do sistema, é isso que acontece. Portanto, se nós temos que as soluções diluídas, ou soluções ideais, elas possuem uma entalpia de solução nula, qual a consequência imediata? Qualquer solução mais concentrada do que a solução diluída vai ter uma entalpia de solubilidade diferente de zero. Então, foi o exemplo que eu falei do nitrato de potássio. Então, você tem um equipamento que consegue medir o calor de solução, que é chamado de calorímetro, ou então chamado vaso de DELWAR. Inclusive, você consegue fazer isso no laboratório de forma caseira, inclusive. Então, a garrafinha de café é um vaso de DELWAR. Então, o que nós temos aqui? Eu coloco... Nós vamos supor que nós temos dois Bécais com a mesma quantidade de ar, só que nós vamos variar as quantidades de nitrato de potássio. Então, a gente mede as temperaturas dos dois Bécais, a gente percebe, a gente não sente obviamente, né? E as temperaturas estão iguais, 25 graus Celsius. Então, nós adicionamos um grama de nitrato de potássio, a gente mistura bem a solução, a gente percebe que a temperatura continuou em 25 graus Celsius. Em seguida, nós colocamos 100 gramas de nitrato de potássio e a gente percebe o quê? Depois da solução, que a temperatura diminuiu. Então, esse é um exemplo prático. Inclusive, dá para reproduzir facilmente no laboratório que a solução mais concentrada, ela permite, de fato, observar a quantidade de energia que foi absorvida ou foi liberada. Então, justamente essa é a diferença entre soluções ideais e reais, tá? Até aqui, dúvidas, perguntas. Então, você gostaria de perguntar, gente? Por mim, tá tranquilo. Beleza. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, vamos observar agora alguns casos, né? Vamos fazer um estudo de caso aqui sobre soluções ideais e não ideais em termos da estrutura molecular da substância. Então, nós temos as interações intermoleculares que dão a tônica do comportamento ideal das soluções. Então, existe não somente a lei de Raul, que é a lei das soluções ideais, como a lei de Henry, né? Que é uma equação semelhante à lei de Raul. Só que, na lei de Henry, nós temos que ter a concentração de um gás de solução. Depende da fração molar desse gás vezes a sua pressão parcial. Então, o que nós temos aqui é simplesmente a junção dessas duas coisas e a gente consegue observar um quadro amplo desses tipos de soluções. Então, em termos de interações intermoleculares, vamos observar o seguinte. Vamos observar dois hidrocarbonetos, benzeno e tolueno, dois compostos, sendo um apolar e outro apolar, como é o caso de acetona e sulfeto de carbono, e um par de compostos que são polares entre si, que é acetona e cloroforma. Então, qual é a definição de solução ideal? É quando ela obedece rigorosamente em todo intervalo de concentração à lei de Raul. Então, nós temos aqui benzeno e tolueno. A gente sabe que benzeno e tolueno são hidrocarbonetos. E quando nós temos hidrocarbonetos, nós temos aqui o sinônimo de moléculas apolares. Certo? Então, o que é dizer que a molécula apolar é aquela que não forma dipolos entre os seus átomos, porque a sua diferença de eletromagnetividade é muito pequena. carbono e hidrogênio tem uma diferença sim de eletromagnetividade, mas é muito pequena e pode ser considerada desprezível. Tolueno é líquido, benzeno é líquido. Quando você mistura cuidadosamente as proporções de tolueno e benzeno e mede sua pressão de vapor, a gente percebe, aí no lado direito do slide que vocês estão vendo, que os diagramas de pressão de vapor versus fração molar, eles são rigorosamente lineares. Então, significa dizer que uma baixa interação intermolecular ou interação apolar faz justamente o comportamento de uma solução ideal. Então, quer dizer, se você tiver moléculas comportadas do ponto de vista molecular, você tem aí a solução ideal, rigorosamente aplicável dentro da lei de Raul em todo intervalo de concentração. Agora, vamos para os exemplos mais interessantes. Nós temos a acetona de sulfeto de carbono. A acetona possui um grupo C dupla O e a gente já sabe que forma um dipolo. Então, o momento dipolar dessa molécula diferente de zero, então está aí o vetor dessa molécula. O disulfeto de carbono, apesar de possuir ligações polares, porque nós temos carbono em chove, nós temos aí uma diferença de eletronegatividade. Quando nós fazemos a soma dos vetores do disulfeto de carbono, eles se anulam. Então, nós temos o que? O momento dipolar igual a zero, logo a molécula apolar. Então, o momento dipolar diferente de zero da acetona, molécula polar. E aí, o que a gente observa? Quando nós temos duas substâncias de polaridades inversas, elas tendem a não interagir entre si. Quer dizer, eles tendem a se repelir. É justamente o que acontece. A gente observa aqui que as pressões de vapor das substâncias individuais e da mistura, são maiores do que aquelas que são previstas pela lei de Raul, pela linha tracejada. Então, o que significa isso? Eles tendem muito mais a se separar do que se agregar em solução. É exatamente isso que a gente interpreta desse gráfico. Então, eles evaporam muito mais rapidamente quando eles ficam juntos. Porque a pressão de vapor também é considerada um tipo de pressão. E quando a pressão de vapor é muito alta, você tende a evaporar muito mais rapidamente o líquido. Então, quando nós temos uma molécula apolar e uma molécula apolar, nós não temos quaisquer tipos de interações. Lembre-se do princípio fundamental da química que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar só dissolve com polar, apolar somente com moléculas apolares. Então, moléculas polares com apolares não interagem entre si. Agora, vamos para o outro exemplo, o outro extremo, que nós temos a mesmíssima acetona, que tem um aumento de polar diferente de zero, portanto, é uma molécula polar. E nós temos aqui o cloroformo CHCl3. Então, é uma molécula de metano que tem três cloros substituídos. Então, nós temos o cloro, que é um elemento altamente eletronegativo. E, obviamente, a gente nem precisa fazer muita conta. E, de fato, apesar de termos aqui três ligações carbono-cloro, mas a soma delas pode gerar um vetor muito maior. E nós temos em direção ao carbono-hidrogênio outro vetor menor. Então, quando nós somamos esses vetores, o momento polar é diferente de zero. Então, nós temos também uma molécula polar. Se entre substâncias de polaridade inversa eles tendem a se repelir, se nós temos moléculas que têm comportamento químico semelhante entre si, elas acontecem o que acontece com a mistura das soluções dos compostos, elas tendem a se agregar muito mais rapidamente. Ou seja, como essas duas moléculas sendo polares, elas interagem muito fortemente entre si, então não há qualquer, não existe qualquer, digamos assim, vontade molecular, por assim dizer, delas evaporarem. Diferentemente da acetona de sulfeto de carbono, que são opostos entre si, do ponto de vista da natureza química das suas moléculas, acetona e cloroforma, elas tendem a se agregar com muita intensidade. E assim elas interagem de tal forma que elas evaporam muito pouco. Então, ao contrário da acetona de sulfeto de carbono, eles simplesmente tendem a ficar no estado débito. Qual seria então uma das aplicações que a gente consegue perceber das interações termo-moleculares, junto com essa coisa de interações termo-moleculares e solubilidade, né? Não somente dentro da indústria das bebidas, mas nós temos nessa indústria um gás extremamente importante, que é o gás CO2, que faz parte das bebidas carbonatadas. Então, as bebidas carbonatadas, desde água com gás até, como diria o meu tio, remédio da vista, né, como cerveja, todas elas são bebidas que estão ao nosso alcance e nós temos de uma forma maior ou menor a injeção de CO2, né? Então, CO2 pode ser aplicada de forma forçada, no caso da água com gás, que você insere uma linha de CO2 com grau de pureza alimentícia dentro da água e você tem simplesmente o efeito das bolinhas, né? Essas bolinhas de água são CO2 se expandindo de dentro do seio da solução da água, né? E também nós temos a fermentação natural da glicose nas bebidas como cerveja, vinho, espumante e assim por diante. Porque nós temos um bichinho ali, nós temos um fungo chamado Sacoromyces cerevisia e esse fungo, justamente, vai consumir a glicose ou frutose ou qualquer outro tipo de carboidrato de seis membros. Ele vai formar etanol e CO2 como produtos de fermentação. Também dentro da indústria de alimentos, quando você utiliza um fermento biológico, aqueles bichinhos marronzinhos que você vê no pozinho de fermento biológico, ainda mais é do que a Sacoromyces cerevisia, que é de forma liofilizada. Quer dizer, a liofilização é quando você faz a desidratação de alguma substância por via criogênica, ou seja, quando você abaixa muito a temperatura, né? Então, o bichinho ali está latente, né, porque não tem água para se reproduzir e quando você adiciona água, principalmente água quente junto ao fermento, você vê ele simplesmente, quando você prepara a massa, ela está quase pronta, você vê ela inchando. Nada mais é do que o CO2 expandindo dentro da massa. Claro que vai ter ali um pouquinho de etanol, não vai ser tão pequeno que você nem vai perceber, né? Ainda mais quando você vai aquecer essa massa alimentícia no forno, praticamente o CO2, a melazina do etanol acaba por se evaporar, né? Então, uma coisa importante do CO2 nas bebidas carbonatadas é que elas entram em equilíbrio. Então, nós temos o CO2 em presença da água que forma um equilíbrio, formando o bicarbonato e o H-. Então, nós temos aqui, dentro da água, uma variação muito leve do TH. E aqui forma um pouquinho de hidroxila no meio, então você deixa a água levemente alcalina. E foi a partir daqui que acabou tendo aquela, sei lá o que que se pode falar, de você tomar água alcalinizada, TH8, não sei das quantas, né? Claro que, de fato, você tem uma regulação do pH. Inclusive, no sangue tem um tampão bicarbonato que é exatamente esse mesmíssimo equilíbrio químico, mas só que a variação de pH desse tampão no nosso sangue é muito fina, 7,22 a 7,24. Ou seja, na segunda casa decimal, a gente tem uma variação de pH. Por quê? Nos extremos em que o pH esteja muito alto ou muito baixo desse valor de referência de 7,22, nós temos doenças associadas à acidez ou bacidade do sangue. Então, nós temos a alcalose sanguínea, quando o pH fica muito alto, ou a acidose sanguínea, quando o pH fica muito baixo. Por quê? Vocês devem ter feito bioquímica alguma vez na vida, ou pelo menos devem ter estudado isso ao longo da graduação até o momento, e vocês devem lembrar das enzimas, né? As enzimas possuem um certo comportamento e têm uma atividade ótima em função da temperatura e em função do pH. Então, se você tiver pH que seja muito alto ou muito baixo, você pode ter uma inativação dessa enzima e aí você tem problemas muito graves, né? A depender do pH, você nem consegue reverter aquela enzima, você pode ter problemas muito graves, né? Então, por conta disso, né, teve essa, digamos, se frisson sobre água com gás, tinha que ser alcalino, não sei das contas. É claro que isso é bobagem, porque o nosso organismo, naturalmente, ele faz essa compensação do pH via tampão carbonato e bicarbonato. E olha o que é interessante, CO2 vem de onde? Justamente da nossa respiração. Então, ao mesmo tempo em que o tampão regula o pH do nosso sangue, essa regulagem também depende da nossa respiração. Então, todas essas coisas estão coligadas entre si. Não vai ser uma água, uma água perrier, não sei das contas, francesa, tirada dos Alpes suíços, na região dos Pirineus, que vai te fazer bem, né? Desde que a água tenha um controle microbiológico que seja, de fato, potável e não cause mal, né? Tanto em termos de salinidade, concentração de pH, você pode tomar qualquer água dentro dessas condições. Então, eu lembro bem que lá em Fortaleza, né, o pessoal saia comprando essas águas aí, né, que tinha muito gente doida, não tem muita gente doida nesse mundo, vendendo essas aberrações, dizendo que isso vai melhorar a sua imunidade, vai acabar com sua alergia, né? E claro que isso não é verdade, né? Então, cuidado, né? Cuidado com, como diria, o finapado que veio, né? Cuidado com o charlatanismo, né? Porque você pode pagar muito caro. Não necessariamente com dinheiro, mas talvez com sua vida. Então, o CO2, ele tem uma alta solubilidade em água e a gente acaba fazendo... A gente acaba tendo na nossa vida, a gente acaba levando vantagem nas bebidas, porque, querendo ou não, quando você toma uma bebida que tenha CO2, existe ali um fator, né? O chamado organoléptico, né? Com a ver com o sentido, né? Com o seu sabor. Então, imagina, né? Então, o cara que é sommelier de cerveja, o cara sabe, justamente, todas essas coisas, inclusive, se a quantidade de gás formado é ou não suficiente para aquela aplicação daquele tipo de cerveja. Então, desde a quantidade de espuma, que vai proteger não somente a cerveja do ar ambiente, né? Que não causa oxidação, até mesmo para a manutenção da temperatura, o CO2, ele é importante também. Haveria muita para falar sobre o CO2 nos alimentos, mas o tempo passa muito rápido, nossa aula é muito curta. Já são 16h40, eu não quero também deixar vocês presos. Sei que vocês têm aula depois. E, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Até aqui, vocês têm alguma dúvida alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Por favor, fiquem à vontade. Eu só queria que você pudesse repetir aqueles gráficos de novo, porque é uma Confuseba e está meio embaçado, então não dá para ler. Esse aí dá para ler, mas os primeiros não. Então... Você fala esse? É... O que que é o quê? O que que está subindo? O que que está acontecendo? Porque são dois produtos e tem três linhas. Pronto. É... Esse daqui corresponde à solução de tolueno e benzeno. Então, está sendo medido nessa linha, aqui em vermelho, está sendo medida a pressão de vapor da mistura dos dois líquidos. Agora, quando nós temos, quando nós temos os líquidos individuais, então nós temos esse daqui, essa linha aqui que é do benzeno, essa que corresponde à linha do benzeno e a linha de cor preta corresponde ao tolueno. Então, simplesmente eu somei... Então, eu simplesmente somei as pressões de vapor e no final eu tenho a soma das pressões parciais de cada um. Então, cada gráfico é isso. No eixo Y você tem a pressão e no eixo X você tem o quê? Concentração? É... a fração molar do benzeno, está vendo? XB. Eu vou trocar depois, eu vou pegar aqui o... vou pegar o livro e tirar uma foto melhor desses gráficos e saio uma para vocês depois, tá? Porque, de fato, não era para ter ficado assim porque a resolução do livro está muito boa, né? Então, não sei por que ficou assim. Então, quando você tem essa linha... Então, quando você tem essa linha maior, como é que tem essa linha daqui de cima, é a pressão total, né? que é a soma das pressões de vapor de cada um dos componentes da solução. Certo? Sim. Aí em cima seria o gráfico real do comportamento da pressão da solução. Uhum. A linha transejada é o ideal? Exatamente. A parte ideal. Entendido agora? Tá. Só me explica de novo. O eixo X no zero, ele significa o quê? E no 1, ele significa o quê? Pronto. Quando você tem um gráfico que tem o uso de fração molar, os extremos representam substâncias puras. Então, no eixo do zero, nós temos pura acetona. E quando nós temos o outro lado, nós temos puro CS2. Então, os extremos do eixo do X representam os líquidos puros. Certo? Tá. Então, quando vai andando, vai misturando. Então, ali no meio é 50-50, certinho? Isso. E aí quando você soma os dois, o gráfico bate lá em cima e vai... Tipo, é como se chegasse meio que no máximo. Só que ele não era para crescer daquela forma que ele cresce. Era para ele crescer linear. Uhum. Perfeito. Só que como eles são apolares e não se misturam, eles têm esse comportamento estranho. Isso. Ahn. E aí o raciocínio é idêntico aqui. Aqui é pura acetona. E aqui a cor cloroforma. Então, o raciocínio é idêntico, só que... Agora com moléculas semelhantes entre si. Entendido? Então, quando as moléculas elas são semelhantes e elas querem ficar juntas, elas não querem se separar, o gráfico fica mais para baixo do que o que deveria. E o outro fica mais para cima. Mas... Só porque as duas são polar e apolar tem diferença? Tem. Porque o gráfico da apolar, ele é linear. Não. Veja bem. Não. O gráfico das duas sendo apolares. O gráfico das duas sendo apolares. Ah, tá. Aqui, né. Eles são linearmente. Isso, isso, isso. Verdade. Então, isso aí é para mostrar para vocês que a estrutura molecular influencia no comportamento de solução ideal. Então, qual seria, qual é o modelo de fato de uma solução ideal que você tem? Uma mistura de hidrocarbonetos. Fora disso, você tem essa bagunça aqui de pressão de vapor. Certo? Formou até aquele símbolo da Vale do Rio Doce aí no meio. Mas tá bom. Entendi. Essa parte agora ficou mais clara. Beleza. Mais uma coisa que vocês gostam de perguntar dos jovens. Dois. Muito bem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na hora que vem, nós vamos falar de uma aplicação das soluções ideais que são chamadas propriedades coligativas. Então, o que são essas propriedades coligativas? São quatro propriedades que são comuns a todos os líquidos que, quando você varia a concentração, você varia automaticamente as quatro propriedades. Então, é a pressão de vapor que nós vimos hoje. Temos temperatura de fusão, temperatura de ebulição e também a pressão osmótica. Nós alteramos essas quatro propriedades dos líquidos quando nós temos uma solução. Certo? A gente vai ver isso com mais detalhes na hora que vem. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Vamos aqui então para a gravação.